Olá pessoal, eu me chamo Vitória e neste vídeo aqui eu venho dar o meu depoimento sobre o aplicativo Rap Design. Vou dizer aqui pra vocês, pessoal, se o Rap Design realmente paga, se realmente funciona, se dá pra você ganhar um dinheiro, tá? Eu vou contar aqui pra vocês a minha experiência, pessoal. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho uma informação mega importante pra passar pra vocês, pessoal, de acordo com a minha experiência com o aplicativo Rap Design. Pessoal, eu conheci o aplicativo Rap Design, assim como você que está me assistindo, também deve ter conhecido. Na verdade, buscando formas de estar fazendo renda extra. E, pessoal, eu trabalho, eu tenho emprego aí na parte da manhã e à tarde eu tava com o teipinho livre, né? E o meu salário é lá, essas coisas, né, pessoal? Então, eu tava querendo aumentar minha renda de uma forma, vi que esses aplicativos eram algo que eu tava super em alta. Resolvi, então, pesquisar aplicativos, né, que o pessoal tava ganhando dinheiro e tal, que dizia, né, que pagava. E acabei conhecendo esse aplicativo aí chamado Rap Design, que é um aplicativo no qual prometia você baixar ali, você ver notícias, lendo notícias você ia acumulando coins, você vendo vídeos, você acumulando coins, e dizia estar pagando ali valores até que bons. Resolvi, então, testar, né? Eu baixei, não vi avaliação, não vi nada, só fui baixando e testando. Falei, vou até que é a minha experiência, vamos ver se funciona. Testei, pessoal, e venho dizer aqui pra vocês que, infelizmente, esse aplicativo não paga, tá? O Rap Design, eu acumulei ali os coins, e cada vez que eu ia lendo as notícias e acumulando os coins, eu acumulei um valor até muito bom. Então, cadastrei a conta ali, só que na hora de receber, não recebi nada. Tem vários comentários do pessoal aí dizendo que realmente não paga, tá, pessoal? Olhem bem os vídeos que vocês forem assistir, vocês vão ver nos comentários, e realmente não paga, tá? Não percam o tempo de vocês, vocês vão acabar só perdendo tempo aí lendo notícias, fazendo as coisas, e realmente eles não comprem com o que promete, tá? Então, pessoal, eu quero passar algo que realmente tem funcionado pra mim, tá? Pra poder ajudar vocês, quem tá desempregado, quem tá precisando de renda extra, assim como eu estava, ao que tem funcionado pra mim, né? Que eu não acho justo eu falar aqui pra vocês o que não funcionou, nem falar o que tem funcionado, né? Não custa nada eu ajudar. E eu desencanei nesse negócio de aplicativo, resolvi não testar mais nenhum, eu deseninstalei, enfim. Tava comentando com uma amiga, né, que eu tava querendo fazer renda extra e tal, e ela falou que tava utilizando, pessoal, uma ferramenta do Google, no qual estava funcionando super bem, tá? No qual pagava certinho, ela mostrou ali as provas de pagamento e tal, então eu fiquei super interessada, né? E eu falei, por que não, né? Ela falou que era muito tranquilo as tarefas, que não ia tomar muito o meu tempo, né? E então eu resolvi adquirir, resolvi testar, ela me explicou ali por cima que se tratava de tarefas ali que você fazia trabalhando ali pro Google, tarefas fáceis, como avaliações de você fazer avaliação em loja, restaurante, ali através do Google, sabe? Estabelecimentos que estão iniciando não tem, né, pessoal? Essas avaliações, é mais difícil de conseguir. Então eles contratam a ferramenta do Google, a ferramenta do Google paga as pessoas pra poder estar fazendo isso, pra eles ganham relevância, atrair cliente e tal. E ela falou que tinha outras tarefas também, então resolvi comprar, né, pessoal? Tinha garantia de sete dias, outras pessoas estavam garantindo com isso, eu vi os depoimentos e tal, resolvi testar. E é o que tem funcionado super bem pra mim, pessoal. Tô super feliz porque venho tendo ótimos resultados aí, através dessa ferramenta, tá, pessoal? Gostei muito porque é muito fácil de utilizar, tá? Muito segura a ferramenta, as estratégias são muito fáceis de você estar aplicando. Tem vídeo aula ensinando passo a passo, tem o WhatsApp pra você tirar dúvidas, então não tem erro, qualquer pessoa consegue aplicar, até uma pessoa liga, porque é muito tranquilo, muito fácil, não vai tomar muito o teu tempo, tá? Coisa, eu dedico uma hora e meia do meu dia ali na parte da tarde, pessoal, e consigo fazer uma grana muito legal. Em apenas um mês e meio, pessoal, utilizando a ferramenta do Google, eu fiz o valor de dois mil reais. É um valor excelente, né, pessoal? Pra renda extra é muito bom, não é algo que você fica milionário, mas que vamos combinar que realmente ajuda muito, tá? E tem ele ajudado, eu acho que vale muito a pena sim estar fazendo, tá? Porque é fácil de fazer, não toma muito tempo, eu disse pra vocês, vamos fazer investimento, então, faz sim. E eu vou mostrar pra vocês o saldo na minha conta bancária assim que eles realizaram o depósito via Pix pra mim. Bom, pessoal, então eu tô aqui na minha conta bancária, né, a minha conta do Bradesco, eu tô atualizando aqui pra vocês verem que não é print, tá com o meu nome aqui bonitinho em cima, tá? Tô mostrando aqui pra vocês o saldo, ó, de dois mil reais, o valor de dois mil reais que eu recebi utilizando essa ferramenta do Google, tá, pessoal? Eu recebi via Pix, super rápido, realizei esse saco, já caiu na minha conta bancária, e se vocês aplicarem, vocês conseguem ter um bom resultado também. Lembrando que tudo isso em apenas um mês e meio. Vocês viram o saldo na minha conta, né, pessoal? Realmente eles pagam corretamente, tá? Lembrando que você consegue sacar qualquer valor, tá? Se você fez 100, 50, 20, 30 reais, não tem valor mínimo pra saque, tá? Eu saquei os dois mil reais porque eu queria comprar algo específico desse valor, então eu esperei juntar esse valor e saquei. Mas você pode sacar qualquer valor, tá, pessoal? Então vale muito a pena você estar utilizando sim, tá? Fiquem tranquilos. Agradeci demais da minha amiga porque a dica dela realmente foi muito boa e me salvou, realmente. E eu só deixo um alerta aqui pra vocês, pessoal. Se você se interessou em adquirir essa estratégia aí do Google, toma cuidado onde você vai estar adquirindo, tá? Tomem muito cuidado porque tem muitos sites enganosos, pessoal. Infelizmente, né, tem pessoas que agem de má fé, então a gente tem que ficar esperto em relação a isso. Eu morro de medo de comprar coisa na internet. E falei pra ela que ela me enviasse o site oficial que ela comprou, que chegou certinho, e eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Esse foi o site que eu comprei. Comprei via Pix em 5 minutos e chegou acesso pra mim, pessoal. Muito rápido, tá? Lá já tem todo o passo a passo. Só você aplicar e ter seus resultados. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas em relação ao Repsign, tá? E que qualquer dúvida que você tiver em relação à estratégia do Google, manda nos comentários que eu respondo. Fiquem todos com Deus e até mais.